A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14 e versículo de número 10, que diz assim E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Disseram a Moisés, será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos deste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que dissemos no Egito, deixa-nos, para que servamos os egípcios? Pois melhor fora servir os egípcios, do que morrermos no deserto Moisés, porém, respondeu ao povo, não temas, aqui é Taivos, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará Porque os egípcios que hoje veem, nunca mais se tornareis a ver O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra Aqui nós vamos ver que o povo de Israel estava amedrontado Diante da situação que estava enfrentando Estava com medo, por quê? Porque na frente deles tinha o mar Atrás deles tinha o faraó, a rabaste de canta E não tinha para onde eles fugirem E eles pensaram, certamente morreremos aqui nesse deserto Certamente morreremos aqui neste lugar Talvez você está assim, aleluia Com o povo de Israel dizendo, eu não sei porque o Senhor me tirou do mundo Eu não sei porque o Senhor me tirou, aleluia, de onde eu estava Porque agora eu estou aqui, aleluia, parece que eu vou morrer As coisas estão realmente piorando O mar está ficando bravio, a rabaste de canta, a rabaste de canta As aflições estão ficando cada dia piores, aleluia E Deus está dizendo, não é para você morrer, é para que o nome do Senhor seja glorificado Israel não tinha compreendido isso ainda O povo de Israel ainda não tinha compreendido que o nome do Senhor seria glorificado naquela situação Talvez você não está entendendo a situação que você está passando agora Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que é para o nome dele ser glorificado na tua vida Que é para o nome dele ser glorificado na tua história Que é para que ele venha mostrar o quão poderoso, o quão grande, o quão maravilhoso Ele é na tua vida, aleluia O povo de Israel não tinha noção que Deus abriria aquele mar E dentro do mar pereceria aquele exército que estava perseguindo eles Você não tem noção, assim te diz o Senhor, do que Deus vai fazer Você não tem noção de como Deus vai mover céus e terra, rabaste de canta Para te entregar a tua vitória Você não tem noção de como Deus vai mover céus e terra Para derrotar os teus inimigos, aleluia Você vai ver aqui que Deus, aleluia Queria mais uma vez manifestar de uma forma gloriosa o seu poder Diante do povo de Israel Mas o povo de Israel estava com os olhos tapados, aleluia Eles não conseguiam contemplar, só via um momento Talvez você está assim do outro lado, aleluia Só vê o momento, só vê a dificuldade Só vê a situação que você está enfrentando agora E diz, eu não consigo, irmão, ver nada bom, rabaste de canta Mas Deus está dizendo para você, daqui a pouco você vai ver o nome do Senhor Aleluia Sendo glorificado na tua vida Foi isso que Moisés disse ao povo O Senhor pelejará por vós e vós os calareis, aleluia Nos egípcios que hoje vocês estão vendo Nunca mais vocês vão ver, aleluia Ele estava dizendo que não temas Não tenham medo, arabaste de canta, arabai E os filhos de Israel estavam com medo Como você agora nesse momento, na situação que você está vivendo Mas Deus está dizendo para você, eu te levei para essa situação Permitir tudo isso na tua vida e te levei por esse caminho mais difícil aí Foi para glorificar o meu nome na tua vida Foi para glorificar o meu nome na tua história Foi para que tu saiba que tem um Deus que cuida de você Um Deus que zela por você Um Deus que faz justiça por você Porque Deus, aleluia Vai começar a manifestar justiça diante dos teus olhos Aleluia Esse milagre, irmãos, era muito grandioso O mar era o impossível que ia acontecer diante daquele povo Mas aquele povo estava, aleluia, amedrontado com o que estava passando Talvez você está aí passando por tanta luta e nem sabe que o que tem preparado para você É o impossível que Deus vai fazer se tornar possível na tua vida Diante dos teus olhos, aleluia Porque o povo de Israel, diante dos olhos deles, contemplou o mar aberto Contemplou, aleluia, os egípcios dentro deles e perecendo lá E Deus, se lhe dizer, nos teus olhos contemplarão muita coisa Ainda você não vai morrer, abaixo tudo e canta O povo de Israel estava pensando que morreria Alguém aqui está pensando que vai morrer diante dessa tribulação Diante dessa luta, diante dessa adversidade Desses levantes que você tem enfrentado E Deus está dizendo que para você não é para a tua morte É para a glória do meu nome É para que o nome do Senhor seja glorificado Na tua vida É para que o nome do Senhor seja exaltado na tua história Aleluia É para que todos vejam o quão grande é o teu Deus O quão grande e quão poderoso ele é Que ele ainda tem poder de abrir mar Aleluia Que ele ainda tem poder de deixar egípcios dentro Aleluia Aleluia do mar Ele é o poderoso Aleluia Eternamente ele será Abaixo tudo e canta Na tua vida, na tua casa, na tua família Por isso o Senhor está dizendo Não temas Não temas, meu povo O povo de Israel Diante desse mar Aleluia Diante dessa humilhação Diante dessa luta Diante dessa escassez Diante desse levante Tudo que Deus faz é para o nosso bem Abaixo tudo Por mais que naquele momento a gente não compreenda Por mais que naquele momento a gente não entenda É claro que é difícil, é ruim passar por dificuldade Mas depois daquela dificuldade Há uma grande bonança Aleluia Há uma grande paz Há um grande refrigério Há um grande milagre Aleluia Há uma grande vitória Deus é Deus de milagre na tua vida Deus é Deus de vitória na tua história Por isso ele está dizendo para você Que o mar bravio Aleluia Que aleluia As adversidades Que o mar vermelho que está na tua frente Fará o que está atrás É somente para uma coisa Para o nome dele Ser glorificado na tua história Se prepara Porque grandes milagres Fará o Senhor A partir de agora na tua vida Amém Vamos orar em nome de Jesus Você quer aceitar Jesus? Coloca nos comentários Sim Eu aceito Jesus Você quer se reconciliar com Jesus? Coloca sim Eu me reconcilio com Jesus Amém Vamos orar Maravilhoso Deus Soberto e eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Jesus Obrigada Senhor Porque o teu nome será glorificado Pai O teu nome será exaltado Meu Senhor nessa situação Pessoas estão pensando Que vão perecer Jesus E o Senhor me trouxe aqui Espírito Santo de Deus Para dizer Tu não vai morrer não Aleluia Tu vai ver milagre Aleluia Tu vai ter uma posse de vitória Tu vai ter Aleluia Testemunho para contar Diz o Senhor O dia eu tirei essa situação Porque não é para tua morte Mas é para a glória do nome dele Pai eu te peço Vai tomando caralho Que está me ouvindo Vai curando Libertando Restaurando Restituindo Abrindo o porta do emprego Fechando a sepultura Desfazendo tudo mal Jesus Como aqueles que estão te aceitando Aqueles que estão se reconciliando contigo Escreve o nome deles no livro da vida Perdoa as falhas e os pecados Lança no mar do esquecimento Eu peço Jesus O Senhor vai confessar Ele diante do Pai Que está no céu Porque eles estão te confessando Diante dos homens Espírito Santo Da direção ao vida dessa pessoa Onde deve congregar Da direção à história A partir de agora Porque são teus São ovelhas do teu Pai Tu cuida de cada ovelha Pai que é tua Senhor Obrigada Pai Por cada alma que tem sido A ti Obrigada pela tua presença Obrigada Senhor Porque tudo que o teu povo Está passando É para a glória do teu nome É para que o teu nome Seja glorificado E daqui a pouquinho Pai Ele e ela estará Com posse de vitória E agradecendo E engrandecendo o teu nome Dizendo obrigado Senhor Porque o Senhor é perfeito O Senhor é grande O Senhor é fiel O Senhor cumpre a tua promessa E a tua palavra O Senhor realmente Não me trouxe Aleluia Aonde eu cheguei Para morrer Mas para glorificar o teu nome Obrigada Senhor Por essa palavra Fica conosco Eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Deus está dizendo para você Daqui a pouquinho Você estará com posse de vitória Com posse de milagre Aleluia E você glorificará O nome do Senhor Que Deus te abençoe